Tudo tranquilo. Na primeira vez, apresentamos o nosso voto em vitória da conquista, onde, como você confirma, obtivemos um respaldo de voto muito positivo na eleição de deputado, o que levou o nosso partido a ostentar esse projeto. Estivemos juntos aí com o partido e esperamos obter um resultado positivo hoje na disputa nas eleições municipais. Mas a avaliação maior que a gente faz é de que a mentira ainda prevalece na política e com muito vigor e muito presente. E a gente quer continuar lutando o projeto do Partido Verde, mudar esse projeto político que está aí, defasado, que ainda mente, que ainda engana a população, que ainda desfruta do analfabetismo, que ainda desfruta da falta de esclarecimento das pessoas, fingindo o que está fazendo, mas na realidade a gente percebe que a política atual, por mais que ela tenha evoluído, e nós contribuímos para o pouco que ela evoluiu, mas o que a gente quer realmente nós não conseguimos. Que é a conscientização das pessoas que minha casa, minha dívida é para enganar o povo, que falta de água em conquista é incompetência do poder público, que é uma vergonha num país que tem greve de professor de 120 dias de um Estado, que tudo isso está sendo encoberto, que obras de última hora, pintar meio fio na hora da eleição, jogar burra de asfalto em distritos, tudo isso ainda faz parte de um modelo político defasado que aí está e que a gente tem que combater e levar esse esclarecimento para as pessoas e pedir às pessoas que deixem, pelo amor de Deus, de gostar de político, de gostar de vocês mesmos, gostar das suas crianças, da sua cidade, da sua zona rural, ver a produtividade florindo, ver a educação melhor, ver a segurança melhor, é disso que a gente tem que gostar, lembrar que o político é um empregado do povo e o povo, nesse caso, o eleitor, é o patrão. O patrão não pode ter receio de falar, não pode ter receio de cobrar, não pode ter medo de seus empregados, que são os políticos.